A gente sempre trata de temas culturais e eu gosto de bater nesses temas culturais porque eles determinam... Se você assiste... Como é que é? Bom dia, Verônica, Adriles? Qual que é o nome da série? Alguma coisa Verônica. Não sei, eu não vi. Se você assiste Verônica, sei lá o quê, com Rodrigo Santoro e companhia, você está abrindo as portas para a sua família, para os seus amigos, de conteúdo ideopata. E isso daí vai abrindo outras portas e sem querer, sabe o que você acaba fazendo? Você cai no colo do Lula batendo palma para discurso pró-grupo terrorista como Hamas. É um processo evolutivo. Então, por isso que a gente traz sempre as pautas culturais aqui. Queria passar, então, um vídeo que a gente puxou aqui do UOL. Vocês vão ver a brincadeira que é feita nesse vídeo e a gente vai opinar também falando sobre Verônica, que é a mesma coisa. Minha filha que mora com o pai, eu vejo quando eu posso, mas não é sempre que eu posso, porque às vezes eu tenho algum compromisso importante, por exemplo, dar uma volta, sair com o meu namorado. E muitas vezes eu combino com ela de buscá-la, mas acaba acontecendo esses imprevistos e aí não posso buscá-la. Minha filha mora com o pai e eu mando 300 reais para eles, sustento os dois e sei também que ele gasta o dinheiro que eu mando com a namorada dele. Não acho muito certo, mas a minha parte eu faço. Eu não posso ver a minha filha durante a semana porque eu trabalho, eu tenho os meus compromissos, os meus horários, e aí acaba ficando difícil para mim, então eu não consigo ver minha filha durante a semana, mas sei que ela está muito bem cuidada porque afinal pai é pai. Mas eu sei que eu sou uma boa mãe porque de vez em quando eu levo ela para passear durante uma hora, duas, compro até uma casquinha para ela e tiro foto para registrar o quanto que ela é feliz comigo. Porque quando a gente inverte os papéis, isso choca tanto a sociedade, mas quando isso acontece frequentemente com os pais, não choca ninguém. Nossa, que momento! Que momento! Momento gotcha! Momento te peguei! E aí a gente vem, claro, com a presença no filme, eu vou colocar o post da atriz aqui para a gente ler junto, a postura ideopática aqui. Meu filho me ajudou a não levar Verônica para casa. A Verônica, a atriz principal aí da série. Tainá Miller é a protagonista da série Bom dia, Verônica! Mas seu principal papel na vida é ser a mãe do Martim, de sete anos. Foi ele que ajudou a não levar o peso de sua personagem para casa. E daí vem, claro, aquilo que a gente sempre esperava, né? Aspas. Ela falando, tinha que viver o expediente de mãe, que sempre será meu principal papel. Chorei de cansaço muitas vezes, mas queria esse tempo de qualidade com meu filho. Queria dar conta de tudo, que é o grande dilema da mulher contemporânea com a maternidade, né? E ela continua. Depois de tanto estudo pessoal e emocional para desconstruir o machismo e o patriarcado dentro de mim, não quero que meu filho reproduza o que eu não acredito. Omar. Premiado. Vai lá, Adrílis. Não, só para contextualizar. Bom dia, Verônica! É uma minissérie, uma série da Netflix que tem como seus próprios realizadores, como premissa fundamental, atacar o que eles chamam de movimento conservador, religioso, cristão, os preconceitos do conservadorismo que são emergentes no Brasil. Só para dar esse contexto para as pessoas. Enfim, aí depois no post eles ostentam a série como premiado internacionalmente. A Tainá está sofrendo com a despedida da personagem, mas ela impactou e trouxe mensagens importantes para a personagem e tal. Tem toda aquela construção sentimental. Fiz cenas desafiadoras, fiz que emocionalmente com uma alta carga de intensidade dramática. Aprendi também como é forte a comunhão das mulheres. Nós precisamos dessa identificação para trazer para o debate assuntos difíceis abordados na série. Se fosse um debate honesto intelectualmente, sem o sentimentalismo tóxico e sem enviesamento, meu querido Luiz, a gente teria, como sempre, um bom debate. Mas percebe que é sempre a vilanização do homem. Ela é colocada acima de tudo nesses videozinhos de internet falando sobre sororidade e sobre comunhão feminina. Pois é, o patriarcado. Esse é o grande vilão que existe. O patriarcado. O que eu acho engraçado é que repara com o artista Olha, teve um dia no Globo de Ouro, no Golden Globes, que o... Aquele... Agora está me falhando a memória. O rapaz que apresentou durante muitos anos... Estou pegando aqui o nome dele. O Rick Gervais. Isso, o Rick Gervais. O Rick Gervais teve... Acho que foi um dos primeiros dos primeiros noites em que ele apresentou que ele falou para os artistas. Olha, é o seguinte. Ninguém está interessado na sua lacração, nas suas posições políticas, etc., etc., etc. Você parou de estudar antes do colegial, meu filho, para seguir carreira de artista. Então, vocês não são muito inteligentes. Então, faço o seguinte. Quando vocês forem anunciados, vocês só subam aqui, agradeçam ao seu empresário, agradeçam a Deus, peguem o seu troféu e vão embora. É basicamente isso. Todos os artistas atualmente, já faz um tempo, eles querem ser militantes. militantes, né? Eles querem ser militantes. Eu acho que isso... Na verdade, é o que o Rick Gervais fala. Eles são ignorantes demais, até para saber a causa que eles vão defender. A maior parte deles são muito ignorantes. É gente que não estudou, é gente que passou a vida ou no quarto do pó e do buraco lá da Globo, né? Ou tentando transar com gente importante para seguir na carreira, ou fazendo aqueles exercícios, né? de, ah, eu sou uma árvore, ah, eu sou uma planta, etc. Essas pessoas, eles são os coitados que muito antes de poderem terem oportunidade de estudar, a mente deles já foi capturada pela militância. Eu já vi gente... Eu tenho o primo da minha mulher, ele teve que fazer um curso de ator, coitado, porque ele queria ser dublador. Ele é dublador hoje, um dublador muito bem reconhecido, e para ser dublador você precisa ter a carteirinha de ator. Teve que fazer, acho que sei lá, seis meses ou um ano de curso de ator. Ele falou que os exercícios, as cenas que eram improvisadas entre os atores, era sempre a mesma coisa. É o rapaz pobre que tem que ir numa casa de ricos, né? E tem que enfrentar o preconceito dos ricos no jantar, ou na casa, ou no restaurante, ou é o gay que tenta ser aceito pelos pais saindo do armário, etc., etc. A história é sempre isso. Eles são obcecados por isso, essa coisa, que é o marxismo cultural, basicamente. E o que acontece é que esses caras estão saindo da escola de atores mais militantes do que atores. É o caso dessa moça aí, né? Minha senhora, a senhora é paga para fazer um faz de conta. É uma coisa que todo mundo fazia quando era criança. A senhora só ficou boa em fazer um faz de conta, em brincar de faz de conta, em fingir que é enfermeira, em fingir que é policial, em fingir que é uma madame rica, em fingir que é uma vilã. A senhora é boa nisso, não faz de conta. A senhora não entende mais do que qualquer outra pessoa sobre os problemas que vêm para a sociedade, etc. E, na verdade, é isso. Essas pessoas não estão mais interessadas em entreter, elas estão interessadas em militar. Eu acho até que isso vem de fora, porque essas pessoas, normalmente, já são burras demais para entenderem o que elas estão defendendo ou combatendo, entre aspas. Normalmente, isso vem de algum coach, de algum empresário que fala, olha, você precisa... Hoje em dia, toda celebridade milita por causa. As pessoas gostam de ver as pessoas lutando por uma causa. Você vê isso no Big Brother. Lembra quando entrou aquele cara, o filho do Fábio Júnior, o Fiuk? Ele entrou falando 100% do tempo. Não porque o patriarcado... Ah, eu sou branco, eu sou hétero, eu sou... Eu tenho privilégios, sou privilegiado. Queria pedir desculpa para as mulheres, para os gays, para os negros. Quer dizer, eles já saem com esse discurso. É um personagem também que eles encarnam. Esse é um personagem que ela está encarnando para posar de consciente. Mas, de consciente, esse pessoal não tem nada. Não é à toa que, hoje em dia, as pessoas não ligam mais para os astros do cinema. Até a Hollywood, você pode ver as pessoas não ligam porque as redes sociais mostraram quantas essas pessoas são ignorantes, são mesquinhas, são babacas. A gente vê o Mark Ruffles, o que faz o Hulk lá, falando cada asneira, é uma militância ridícula. E aí a gente parava a pensar qual é o último movie star astro de cinema que todo mundo ainda gosta, respeita e ainda arrasta multisões para o cinema. É o Tom Cruise. O Tom Cruise, ele nem aparece nas redes sociais. ele não fala o que ele pensa sobre o feminismo, o Black Lives Matter ou qualquer outra coisa assim. Ele sabe que o papel dele é entreter e acabou. Se ele começa a militar, ele fala algo diferente de ator. Ele leva essa bagagem. que o Luiz falou... Mas, ó, eu vou colocar o... O Adriles quer discordar já? O Tom Cruise faz parte da cientologia. Ela é a coisa mais débil mental. Não, mas ele... Ele abriu a boca para fechar depois. Ele viu que tinha dado tudo errado quando ele abriu a boca para falar de cientologia, depois o Tom Cruise... Ele é idiota, mas para o Brasil é discreto. Mas, Adriles, isso que o Luiz falou... É o que a gente sempre vem alertando as pessoas. Não cair nesses momentos rá, 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 te peguei. Rá, rá, rá. Ela tem razão. O vídeo do UOL eu achei tão nojento, Adriles, porque ela quer consolidar um pseudoestereótipo, um falso estereótipo, de que todo homem usa esse tipo de argumento, de que o homem é um canalha contumaz, como se fosse o papel do homem. Tanto que ela mistura, né? Ela faz o discurso de um pai ausente, falando, este é o papel do homem. Se eu for uma mãe ausente, ah, aí vocês ficam chocados. Fico chocado com mãe e pai ausente, meu irmão. Bom, eu vou focar o meu comentário exatamente na contradição da atriz do Bom Dia do Mundo. Porque ela faz... Eu acho até que o ator pode ter consciência do seu papel, pode ter consciência social, pode estudar, eventualmente, e fazer de um faz de conta, e fazer de um entretenimento, quando ele tem consciência, quando tem uma boa direção, um bom roteiro e uma boa adequação da realidade, crítica social, psicológica, metafísica, aí, fazer daquele entretenimento uma obra de arte tendo o ator ou não consciência daquele papel que ele está representando e a projeção que ele faz. Mas essa moça, essa moça aí, a Tainá Mílias, se não me engano, no nome dela, que faz o papel da Verônica, parece que é uma mulher submissa, numa série que os próprios realizadores de evangelismo, ou seja, combater o cristianismo e a base sedimentar da civilização, como a gente entende, né? depois ela fala no mesmo post, aí eu voltei ao meu papel principal, que é o meu papel de mãe, que é o meu papel de mãe para ensinar o meu filho os terríveis males do patriarcado, ou seja, ela se contradiz completamente. Se uma pessoa diz que o papel fundamental de uma mulher, que ela fala, eu como mulher, é ser mãe, ela está sendo conservadora, ela nem sabe do que ela está fazendo, nem sabe o que ela está atuando, e nem sabe o que ela está criticando, ela está criticando uma ideia deturpada da realidade que é colocada para ela por esse pseudo-progressista, por um roteirista, por um diretor, por uma esquadra sociocultural que quer enfiar esse esquerdismo, esse pseudo-progressismo na goela das pessoas, mas depois, pelo seu instinto materno, ela diz meu papel é o principal, papel de mãe. O que é conservar? O que é conservar? Conservar as bases e sedimentares da civilização, quer seja, Platão, quer seja, Cristo, quer seja, religião, quer seja, quer seja, quer seja, você trabalhar principalmente na base do ser humano, quer ser mãe, quer ser pai, quer criar, lapidar e educar um filho, ou seja, ela é uma mulher que é essencialmente conservadora e faz uma série anticonservadora. Aí sim, é uma burrice, é uma limitação, é uma contradição cognitiva dada por essa guerra cultural esquizofrênica, mas na base do convívio da pessoa, a pessoa é conservadora. Por quê? Você ama uma pessoa, você casa com uma pessoa, você quer dividir essa pessoa com todo mundo? Você quer dividir seu alvente, sua parceira? Então, você não gosta da pessoa. O amor é conservador. Você tem um filho, você quer doar seu filho para o Estado? Você quer doar seu filho para o Estado cuidar? Isso é ser progressista. Agora, se você quer ser mãe, você é conservadora. Então, a guerra cultural, na sua gênese, ela já é ganha por que se chama de conservadoria. Ela só não é ganha, ela é deturpada por um pseudo-progressismo que enfia ideias tortas na cabeça de uma pessoa, no caso de uma atriz que prefere ser mãe a ser atriz, mas como atriz diz que está combatendo ser conservadora, que é ser mãe. Ou seja, é a esquizofrenia proposta por um lado dessa guerra cultural que a gente está vivendo hoje. Suano, eu sempre falo que a gente não pode aceitar as premissas da galera da esquerda, porque quando você aceita as premissas, você já cai em território pantanoso. A premissa do vídeo dessa mulher é uma fal... É tudo falso ali. É o pai... E eu repito isso que eu falei antes. É o pai ausente e ela está querendo justificar ser a mãe ausente. Quer dizer, onde é que está essa família? Para onde vai uma família assim, Suano? Marco, eu diria nem que ela está querendo justificar uma mãe ausente. Ela está querendo ridicularizar o homem na sua concretude, colocando nele a característica da ausência, mas não na mulher. Isso é curioso, porque ela criou uma situação, posso estar enganado, ela criou uma situação em que esse ato por si só é negativo, mas isso é típico do homem. A prova é que as pessoas não percebem porque elas naturalizaram esse comportamento do homem. Em síntese, ela está errada na premissa, ela está errada na conclusão, ela está errada no desenvolvimento, ela está errada até na maneira como ela se expressa. Eu vou complementar o que o Luiz falou, que ela é paga para fingir ser policial, fingir ser mãe privia. Só de dizer, Luiz, parece que ela é paga também para fingir ser atriz, porque não me parece que ela é lá essas coisas, mas ela está ali, está cumprindo o papel dela dentro da ideologia dela. Nós aqui, como vocês falaram, nós não podemos ceder a isso e mostrar que essas premissas estão erradas. Além disso, independentemente, seja que você colocou aquilo que eu coloquei, estão erradas, ambas estão erradas. E nós temos que ser mais proativos, aí é que está a grande jogada. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. A Drilhe Sobretudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, show da manhã e várias outras atrações do Fio Diário. Fio Diário